E aí pessoal, bom, vamos dar continuidade aí a montagem do vaso V23, tá aqui as fitinhas tudo já cortadinha, a fita crepe, tá aqui a nossa grampeador e tá aqui os nossos moldes. Bom pessoal, como é de preche, né, todo mundo sabe que a montagem ele vai casada papel alumínio, com papel alumínio, certo? Coloca certinho, né, coloca certinho, prende com a fita, dá uma picotadinha pra poder fazer essa dobrinha aqui sem enrugar a fita, né, e beleza, eu costumo prender uma ali, colocar certinho, prender uma no meio, colocar certinho, e prender aqui no final uma, certo? Após ter prendido essas três, aí eu vou colando ela, sempre picotando, como eu já prendi, então ela automaticamente eu já deixei ela niveladinha, né, então a gente vai só encaixando, picotando e fechando. Tá vendo? É tranquilo, não tem mistério, vamos tentar fazer o passo a passo tranquilo até o vaso final acabado e pintado, e em cada passo, caso haja alguma dúvida, mande lá no zap ou nos comentários, e se for em caso, como a gente vai trabalhar em cima desse 23 até ele ficar acabado, a gente vai fazendo vídeos pequenos, curtos, só pra ir tirando as dúvidas que forem surgindo, beleza pessoal? Após fechadinho, tá vendo? A gente abre e casa o outro por dentro e o processo é o mesmo até o último, até o final, né? Bom, eu vou sempre prendo nos três, aqui, prendo aqui, do picote, beleza? E aí vou fechando ele, né? Acabo de... de fechar ele, de fechar ele, pra ele fazer aquele formato final, onde entra meu grampinho, conforme eu falei, a cada emenda que eu vou fazendo, eu entro com o grampinho, tanto em cima quanto embaixo, acerto as pontinhas, dou um grampinho, envergo o grampinho, dou um grampinho, envergo o grampinho, mesma coisa embaixo, grampeio, envergo, grampeio, envergo, beleza? Esse processo a gente faz até ele ficar em ponto de fechamento, certo? Então tá aqui ele já só pra fechar, pode ver que tá grampeado os grampinhos, todas as emendas, tanto em cima quanto embaixo, né? Pra fechar, eu costumo fechar, dando aquela dobradinha básica dos dois lados, certo? Encosto as pontinhas, parece difícil, mas não é difícil não, aí ó, certo? Aí em casa, certinho, e o processo, se a fita não grudar uma na outra, o processo segue o mesmo padrão, pra fechar, certo? Aí eu ponho isso primeiro, depois eu costumo mudar de lado, pra cá eu acho melhor, tá guiando, e aí vamos fazer o fechamento dele aqui, olha, olha, de fitinha grudou tudo uma na outra, coisa rara é isso, nunca aconteceu, enciou aqui, agora tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo, quando vai chegando mais ou menos aqui no meio, aí eu coloco uma lá no final, acerto aqui, puxo pra fechar certinho, coloco uma, dou a picotada, verifico se tá tudo ok, e dou aquele fechamento, volto pro padrão normal, e continuo casando a ficha, é difícil uma posição aqui, vamos fazer desse lado aqui, acho que fica melhor pra, pra visualizar aí, e após o fechamento aqui, ó pessoal, com a fita, antes de acertar o vaso, eu só dou uma acertadinha aqui na pontinha, pra mim poder dar uma, grampeada, em verbo, vendo de cima, uma grampeada, em verbo, certo, após isso, só meter a mão por dentro, enquanto empurra, de dentro pra fora, a gente ajuda a abertura dele aqui por fora, certo, e beleza, mas aí é só você acertar, o vaso, acerta aqui também, pode ir, agora que você dobrou, tu pode ir, ir desamassando ele, pra ele poder, arredondar, certo pessoal, então, tá aí concluído, a montagem do vaso, V23, beleza, tem um outro aqui já montado, como eu disse, eu costumo usar, as caixas de leite, do mesmo padrão, e o próximo passo agora, nós vamos entrar, com a papietagem, beleza pessoal, então, próximo passo, papietagem, já, em relação a esse molde aqui, já ouvi comentário, que ficou muito bom, né, fica fácil pra tirar, isso aqui foi uma dica da Carmen, aí, a Carmen tá sempre aí, acompanhando a gente, e ela, ela bateu nessa tecla comigo aí, de que se eu fizesse, disponibilizasse, na caixa de leite, ao invés da folha de fit, ficaria mais fácil, pra pessoa poder seguir o molde, e realmente, é verdade, então, aí, obrigado, Carminha, por, pela dica aí, e agradeçam aí, pessoal, ela aí, firmou aí, comigo aí, bom pessoal, beijo no coração, até o próximo aí, pra gente fazer a papietagem, fiquem com Deus, mais uma vez, e bom final de semana, pra todos, tchau, 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 tchau,